Estamos de volta com o Balanço Geral e uma pergunta pra você. Você já ouviu falar que no verão todo mundo é mais feliz? O motivo não é só porque você tá de férias ou então porque tá tirando um descanso do trabalho, não. Olha, a felicidade nessa época surge também por causa do sol, pelo menos é o que se diz. O repórter Jonas Augusto foi em busca de respostas pra entendermos se de fato o sol tem todo esse poder pra gente. Vamos ver. E hoje a gente veio caminhar assim na rua porque fazia tempo que a gente não via a presença assim do sol tão pertinho, tão quente, né? Teve dias nublados, de muita chuva. Aliás, vocês sabiam que o sol ele não só entrega pra gente a vitamina D e outras substâncias que fazem o nosso organismo melhorar, mas também o sol é responsável pelo nosso humor. Aliás, a gente prefere uma segunda-feira de chuva ou uma segunda-feira assim, ensolarada? O sol faz diferença no humor. O sol, né? O sol, o sol. Não, como eu sou aposentado, eu não trabalho mais, então eu caminho todos os dias e isso aqui é o meu prazer. O sol caminha mais animado? Com certeza. Prefere dias de sol também? Também. Por quê? Com certeza, é bem melhor, né? O calor e... O humor também muda quando aparece o sol? Sim, bastante. Bastante. Quanto tempo ela tem? Tem um mês e meio. Um mês e meio? E ela gosta de passear no sol já? Gosta, né? De manhã, todo dia, eu boto ela pra tomar um solzinho, vai acostumando já, mas não dá pra ficar muito, tem que ser mais um finalzinho da tarde mesmo. Quando tem sol, o que vocês pensam? Praia, diversão, brincadeira? Brincadeira. Que tipo de brincadeira? Ah, pega-pega, anão de patins. E tu gosta mais do quê? Praia. É claro que esse comportamento que o sol desperta na gente já está sendo comprovado por pesquisas científicas. E a própria psicologia afirma que essa energia solar influencia, sim, no nosso humor do dia a dia. Geralmente a gente é mais feliz no verão, num dia de sol. Isso é muito cultural, né? A gente faz mais coisas, a gente sai mais de casa, a gente faz mais atividade física. Com isso, libera muitos hormônios, endorfina. É claro que sol demais, às vezes, também faz mal. E olha que nem todo mundo gosta. Não gosto muito de sol, eu sou muito, e aí eu fico muito vermelha. Porque a gente deixa pra fazer as coisas que a gente sente prazer, geralmente no verão, geralmente em dias ensolarados. Vamos levar isso pro inverno também, vamos fazer coisas mais agradáveis no inverno. Cada estação tem o seu lado positivo. Quer dizer, aumenta o período pra ficar feliz. Com certeza, vamos ser felizes. Eu amo sol. O sol também muda o teu humor? Eu fico muito mais radiante. Ele me dá uma energia muito melhor. Como a Renata falou aí, quem trabalha muito no sol pode mudar o humor. Ao contrário, por causa de tanta luz assim, tanto calor. Por isso, quero continuar feliz e vou encerrando a matéria por aqui. Na sombrinha, com óculos escuro, pra aproveitar a beira rio. Tchau! Tá vendo? O sol é bom, né? Realmente interfere no humor da gente.